Em frente à prefeitura, antigo edifício Matarazzo, é o quilômetro 12. E por falar, e por falar em liderança, vemos aí que de maneira absolutamente folgada, Pasália Chepcorir vai subindo, subindo, subindo e vai para ganhar essa corrida de São Silvestre. Olha ela chegando aí na Avenida Paulista já, ela já está a menos de 300 metros da fita de chegada. Então vamos lá, vamos nos preparar para comemorar com ela, Pasália, Chepcorir, do Quênia. Os batedores fazendo soar as suas sirenes intermitentes, as divisões feitas com cones e lá vem a menina do Quênia. Com 21 anos de idade, vencer a corrida de São Silvestre 2009. É um espetáculo de participação. Pronto! Campeã da São Silvestre, Pasália Chepcorir. Quênia, ela se agacha, faz o seu sinal da cruz, agradece aos céus e não parece que correu 15 quilômetros, meu caro professor. Ela vem em seguida a Oliveira. Também não é documento, ela tem 1,42m. É. E ganhou desse monstro que é a Oliveira Jetivic, com 1,72m. Oliveira chegando em segundo lugar, portanto, vai anotando aí, telespectador. Marili. Marili. Brasil, colocando aí, no degrau terceiro do pódio, Marili dos Santos. Marili dos Santos, que bela corrida que ela fez, vamos falar a verdade, hein? Marili, se for correr em terceiro lugar, novamente, pelo segundo consecutivo. Aí, bateu no peito e já mostrou com três dedos que, pela terceira vez, está chegando para esse pódio aí da São Silvestre. Pronto, Marili. Um beijo para todos que estão ao seu lado. E é o Brasil chegando aí com o Marili. Ha, ha, Brasil. Maldáia. Maria Zé Perina Maldáia. Quarta colocada na prova feminina. Que beleza, que maravilha. Maria Zé Perina Maldáia. Ô, Solera, e o Osmar Garrafa está com a Marili, a melhor brasileira, lá embaixo. Então, vamos lá, Alô, Garrafa. Está aqui, a Marili se congratulando. Marili, ela vai abraçar, inclusive, a Zé Perina Maldáia. A Zé Perina Maldáia, mais uma brasileira. Está aqui, a Marili, a Maldáia, as brasileiras fazendo festa aqui na linha de chegada, Solera. Fique à vontade aí, fica à vontade aí, Garrafa. Vamos aguardar aqui. Vamos falar aqui com a brasileira, com a Marili. Marili, chegando por aqui, a emoção, Marili. A primeira brasileira melhor colocada. Chega para cá um pouquinho, por gentileza, aqui, ó. Aqui, Tim, a Marili, aqui, ó. A emoção da melhor brasileira colocada na São Silvestre, Marili. Nossa Senhora, a emoção é demais. Porque é muito difícil a colocação na São Silvestre, entrar três no pódio, né, com esse monte de estrangeiros aí. Mas a gente só tem que treinar para poder fazer assim. Cheguei entre as três e a primeira brasileira. Porque não é difícil, não é fácil, não. Se treinar também não fica tão difícil. Era o que você esperava, foi dentro dos seus planos? Com certeza, esperava chegar entre as cinco. Graças a Deus fui terceira. Porque tinham 18 estrangeiros, né, feminino tinha mais de 10. Eles disseram o que a gente podia fazer. Parabéns, parabéns. Está aqui a nossa Zeferina Baldai. Ei, Zeferina. Brasil, agora no finalzinho aí, também fez a festa, né? Como é que foi a prova para você, dentro daquilo que você esperava? Com certeza. Foi uma prova maravilhosa. Muito bem disputada. Tinha muitas estrangeiras. As brasileiras vêm do ano maravilhoso. O meu objetivo era ficar em transito no pódio. Graças a Deus eu consegui. Essa vitória eu desejo já para o meu pai, que faleceu em fevereiro. E para toda a família sertanezinha de Cruz das Poças. Valeu, Brasil! Qual é o trecho mais difícil dessa prova, Baldai? Olha, a prova ela é difícil o tempo todo. Ela é uma subida muito variada. Então o pessoal só vê a Brigadeiro. Mas os 13 quilômetros para trás também sobe muito. E é do jeito que eu treino lá em Sertãozinho. É no meio dos canaviais cheio de morro. Então eu adorei. E não podia faltar o detalhe das unhas, né? Não podia faltar o detalhe das unhas, é isso? Brasil, está aqui, ó. É para o Brasil. Obrigado, obrigado. Parabéns, parabéns. Maria, Brasil! Valeu, está aí. A Rede Gazeta fazendo a chegada das brasileiras. Olha, só confirmando a posição, né? A Marilinha em terceiro. O Soler aí com os céus pode confirmar a posição da Maria se referindo a Baldai. Enfim, a prova feminina já tem as suas vencedoras. A quarta colocada, Baldai. É correto? Correto. Ele que venceu a minha maratona de Rotterdam na Holanda. Venceu também a maratona de Bretta na Itália. De Pequim na China em 2006. Foi vice-campeão em Boston em 2007. De Belém em 2008. E ficou em segundo na... Aliás, ganhou a maratona Rotterdam também este ano. Então, James, nome completo. James Kipsang Kwambaya. Só uma correção. Ele ficou em vice, em segundo lugar em Rotterdam. Está fazendo aqui os últimos metros da Avenida Brigadeiro e Luiz Antônio. Ao virar à direita, ele estará na Paulista caminhando para a fita de chegada, para o funil, onde passam os campeões de uma prova tão linda quanto esta. Celso, você acredita agora que ele estava cansado de vir da maratona de Nova York? Dê um pouco, Mandelaide. Para ele, a maratona foi um treininho para São Silvestre, viu, amigo? Embora sejam 41 quilômetros quase, né? Lá vem ele, olha aí. Está fazendo a curva. Entrou na Brigadeiro, na Paulista. Vem chegando. Todas as atenções são para Kwambaya. Ele vem, que vem. Está escondido atrás de uma caminhonete ali. Agora reapareceu. Entrou pelo caminho errado. Entrou pelo lado errado. Eu acho que ele tem que... Isso. Deram a dica para ele, o próprio motoqueiro, o batedor da PM, puxando, sinalizando com a mão para ele vir para o lado certo. Para repetir um fato que já aconteceu, para evitar um fato que já aconteceu nesta mesma Internacional São Silvestre. Aí está, James Gibson, Kwambaya, ganha São Silvestre 2009. Lá vem o segundo colocado. Ele olha no seu relógio. Camisa número 3 para Elias Kenboy Xelimo. Elias Kenboy Xelimo. Também. Chega em ordem. Faz um aceno. Bate o peito na faixa. E faz o segundo lugar do pódio. Também é do Quênia. Agora sim, uma aguinha para jogar na boca. Aí Xeroye. Xeroye. Xeroye fazendo o terceiro lugar, é isso? Terceiro lugar. Terceiro lugar. Ele que é tricotando. Para Robert Xeroye. Xeroye. Ele pensava ir à cata dos cinco títulos do Poltergar, mas não foi possível dessa vez ainda não. E lá vem o 27, que é o colombiano. O Diego Colorado. O Diego Colorado da Colômbia. E o quinto eu perdi. Provavelmente outro colombiano. William Naranjo, 76, também colombiano. Também colombiano. Então no pódio masculino não haverá Brasil. Xeroye. Xeroye. Cansado. Faz terceiro lugar. Nem o segundo ele conseguiu fazer. E todos nós tínhamos e ouvíamos. Dia todo, essa semana toda. Ainda vem correndo aí o Quênia. E quem está chegando é... Marco Yusse. Da Tanzânia. Esse é o corredor da Tanzânia. O número 12 que vem em seguida é Stanley Bill Watt do Quênia. Stanley Bill Watt do Quênia.